Essa é a batalha que todo mundo esperava. Turma do Problems versus a tropa do Própolis. Cheguei chegando, trazendo a minha tropa. Sai da frente, azulzinho, com essa turma que só flopa. Opa, veja como fala. Olha pro meu canal, a turma é gigante. E você? Só se deu mal. É, chefe, ele acabou contigo nessa. Nada a ver, Fado. Até porque quem vai ser o juiz dessa batalha vai ser o Moussa. É isso aí, cês maluco. Essa que é a chave do grande torneio. É a primeira batalha, pela ordem. É Zoom Astronauta contra Zangão. Zoom, 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 Zoom. Do universo cibernético pra Zoom Astronauta. Entre pixels e versos, rimando como Nauta. Aê! Zoom, 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 Zoom. Sou o Zangão Operário, uma abelha persistente. Entre flores e campos eu sou impotente... é... quer dizer, onipotente! Pelo amor de Deus, ele falou tudo errado. Meu Deus, Zangão, você é horrível. Você com certeza vai perder isso. Nossa, tadinho dele. Usando minhas palavras eu te faço de alvo Irritando o Zangão, cuidado, vai ficar calmo Aqui nessa batalha seu sangue não será poupado Aproveita e mete o pé daqui, Zangão, vou ser um flopado Zangão, flopado? Não vou aceitar sua chacota Acho bom você melhorar, caso contrário, será uma derrota Zul, astronauta, parei você falhar na sua missão É um pássaro? Avião? É nada, é o rap do Zangão Rap do Zangão? Com rimas nofiadas Você tirou isso tudo de um livro de piadas Zangão, carecão, que não sabe rir, mas não No meio da minha rima você perde seu ferrão Zul, 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 zul Agora eu vou mandar a minha... Zul, 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 zulu Que é isso aí, eu vou... Ah cara, atrapalhou minha rima, eu já perdi isso daqui Não precisa nem falar né rapaziada É isso aí, vambora, levei mais uma pra casa rapaz Com isso o Zangão foi eliminado e o Zoom avançou pra próxima fase E pra próxima rodada, a gente tem o Própolis contra o Cadu Então pode vir, Cadu Cadu chegou na rima, obviamente, com excelência Não mexa comigo, então você tem a ciência O que eu não tenho de cabelo, eu tenho de inteligência E do nosso lado? Vai, chefe Própolis, que horror O amarelo do terror Tenta rimar comigo, amigo Que eu te ensino o que é dor Vai, Cadu Você não pode perder essa, arrebenta ele Enquanto eu sou uma estrela, você é um grão de areia Então não rima comigo, vai ser muito vergonha alheia A minha rima, né? Eu canto muito a sério Então já sabe, né? Depois disso, você vai pro cemitério Do cemitério eu nasci, eu sou seu pesadelo E você se perguntando por que perdeu o cabelo Ele foi arrancado de tanto medo que tu sentiu Quando dormiu e me viu, falou É o Própolis Não, vendo ele não vai sobrar um fio Tudo que eu tô vendo, você saiu do berçário É um bebê que tá rimando, não meu adversário Enquanto eu sou fraco, você é lendário Não, não, pera gente Eu cantei, eu cantei É o contrário Posso, edição, eu posso repetir? Cadu, o que você disse, cara? Isso aqui é ao vivo Não tem edição não, rapaz Desculpa, eu falhei É só com edição Ele não se garante A turma do Própolis é toda ignorante Cadu volta a editar E coloca esse trap Porque na rima Deixa ela pra quem sabe fazer rap Ah, eu acho que o Cadu não venceu, não Patético É isso aí Calma, calma, calma Pode parar de fazer barulho Porque quem decide a batalha é o Moça Deixa eu ver O Própolis ganhou o round Eu sabia, Cadu Você é fraco Com isso, o Própolis avançou pra próxima fase Mas a próxima batalha é entre mim e o tronco Agora é minha vez, gente Me desejem sorte Aqui é o problema Então entra no esquema Com minha rima te destrua Com meu força não aguenta Prazer, eu sou o tronco O vredinho aqui da tropa Quando sente a minha rima Você se enrola, enrola, enrola Queria falar nada não, Própolis Mas eu acho que essa vai ser a batalha mais fácil da sua vida Do que você tá falando, Cadu? Você perdeu pra mim? Tronco, é seu nome? Sério, não tô zoando Sua função é passar fome E achar que tá jogando Mas não se preocupe Eles vão usar você Machado na árvore Que é finteiro E pronto, pode te esquecer Crafito em tempo Eu não entendi Isso nem faz sentido É você que vai ser triturado hoje, meu amigo Eu não passo fome, não Eu me alimento todo dia Minha papinha é muito gostosa E não divido com você Sua cara é toda estranha Não tem conserto não Tem que observar o tronco E aprender a ser bonitão É igual eu disse, né, Própolis? Essa batalha vai ser a mais fácil da tua vida Acho que você tem razão, Cadu Bonitão é brincadeira Esse mato deu cegueira Vou chamar a carpinteira Pra acabar com a sua madeira Tronco, tu é um clone Tu nasceu como uma falha Seu único propósito É ser o combustível da fornalha Não, peraí Eu não sou uma fornalha Eu sou um poderoso Que não se atrapalha Você não vai cortar madeira Isso é proibido Por causa disso Eu não quero ser seu amigo Você é malvado e feio E eu tô fora disso Toma Ai, me apoia, galera Me apoia, galera Eu fui bem, fui bem O Própolis é o vencedor E assim, eu fui o primeiro A avançar pra semifinal E a próxima partida É entre Fadu e Zoom Astronauta E pra próxima batalha Temos um astronauta Que já tem uma vitória Zoom É o Zoom É o Zoom É o Zoom É o Zoom Sim, sou eu E do nosso lado Com zero vitórias Mas com muita fome de ganhar Fadu Fadu tá online E vai te deixar no chão Então se liga Que a minha rima É com muita convicção Se quiser ir contra mim Vai ter que ter muito colhão Até que ele rima bem Se é pra vencer de astronauta Eu não nego Na batalha entre o céu e a terra Sou eu que impero Fadu chegou e a minha missão não falha Então vamos, tesouro Não se envolva com essa gentalha Aí, chique, ele é bom, hein Acabou, Própolis O quê? Agora é minha vez Deixa eu comer Na galáxia das imãs Minha órbita é intensa Depois disso aqui, Fadu Você vai pra dispensa Não se compare a nossa turma Você nem é semelhante No universo poético Somos as estrelas mais brilhantes Olha, o Zoom manda bem, rapaz Mais ou menos Amassa ele aí, Fadu Pode deixar comigo Mais um astronauta É bom você entender nessa batalha aqui Quem vai voar é você Ainda bem que pelo menos nisso você tá acostumado Se prepara Agora seu nome é Zon Arrebentado Ovo nele, ovo nele, ovo nele Astronauta farsante, horrível Ah, deitei Calma, Zoom O Lúcio é que vai dar a resposta O Fadu venceu O quê? Eu não acredito A gente perdeu o outro da turma E com isso, o Fadu avança pra próxima fase E a próxima batalha é Doom Cosmonauta versus Mel E do nosso lado tem o melhor astronauta da NASA Vai, se apresenta, Doom Cosmonauta Receba Prazer Um cosmonauta Rimas Um espaço Desbrava Nas estrelas O meu flow É o mais flopado É Engraçado Mel, perder pra esse cara é literalmente impossível Ele é pior que o tronco Isso foi horrível, Doom Vai melhor Conseguiu ser pior que eu Deixa comigo Sou Mel Prazer Como vai você? Se você pensa que sou amigável É o que vamos ver Todo amarelinho e divertido É o Mel E nessa rima aqui Você cai de forma cruel No nosso universo Você não tem nenhum papel Um figurante Inútil Então passa logo o troféu Doom Cosmonauta Rima As de meteoro Mas admito Mel É um astro sonoro É, pera Minha bolsa é cósmica numa galáxia obscura Mel brilha mais Minha rima É É só loucura? Nossa, ele é muito ruim Vai, Mel Acaba com ele É só loucura É verdade Meu verso improvisado Se você pensar que é bom Você tá muito errado Na loucura dos espaços Eu vou te fazer um boom Então na sua derrota Já pode vir Dá um zoom Dozo ex Flopado, flopado Flopado, flopado Flopado, flopado Flopado, flopado Não adianta vir pra trás de mim não, Dun Você passou vergonha Não precisa nem falar, né, rapaziada É claro Mel ganhou a batalha, pô E agora o próximo confronto É entre Stick e Própolis E do nosso lado Eu O mestre das gemas O rei do rap Própolis Vai, Stick Eu confio em você Você consegue derrotar ele Stick aqui O mais bonzinho Ok, tudo bem Mas quando eu pego o microfone Não dou chance pra ninguém Opa E Stick tá no ritmo, hein Gostei, gostei Vai lá, chefe Ele não tá com nada Diferente de você, né, Dun Olha só o verdinho Que veio me enfrentar Tenha dó do coitadinho Nunca que vai aguentar Ficou desesperado Quando a turma sumiu Foi o mais fácil De levar pro clonador 2000 Toma Vai, Stick Você consegue ganhar dele Hoje é o dia da glória Para toda a nossa turma Dia de humilhar o próprio E mandarei ir pra chuva Não vem com essa não Que eu sou difícil de clonar Fácil mesmo é vir aqui E com rima te humilhar Na chuva? Ha, ha, ha Nem assim tu tem vantagem Se viu chance de ganhar Tá havendo uma miragem É sem massagem Toma essa e se vergonha Stick o fracote O pangaré é o mais pamonha Eu posso ser pamonha Quer dizer, eu não sou não Eu sou o caminho da esperança Pra encontrar a solução Meus amigos confiam em mim Pra salvar o universo Mas acho que é meu fim Pois esqueci o último verso Não, Stick Não, Stick Não desisti, cara Você ainda tem chance Já era Já era Já era Ha, ha, ha Vai logo, moça Desse jeito É, Stick Tu tava realmente Com chance de ganhar, mano Mas depois dessa rima aí O Própolis ganhou E com isso A gente tem os quatro finalistas Problems vs Fadu E Mel contra Própolis E agora deixa eu ir lá Que é a minha batalha Olha só se não é o clone Do meu amigo calvo Pode até ter cabelo Mas ainda é o meu alvo Só digo uma coisa Não levar pro coração O Fadu não tem o drip do Cadu Segura a emoção Não sei se tu notou Mas tua rima tá zoada Só pra mim Eu pelo visto O azul não tá com nada Diferente do Cadu Que o meu cabelo é muito belo E eu nessa rima Você vai ser um beijo É, calma Eu, é, não rimou muito bem não Eu fui no Yahoo Eu fui no Yahoo Pesquisei e problemis Mas apareceu o jeito de ganhar do Fadu Na criatividade eu te esmurro E depois da minha rima Você vai cair no chão É duro Pera Cadê o Fadu? Ele caiu mesmo? Quer? Também É Bom E por desmaio O Problems é o vencedor E com isso eu tô na grande batalha final Agora vamos ver quem vai me enfrentar O Mel ou o Própolis Todo acabado e repetido É o Mel Todo horroroso e vulnerável É o Mel Todo flopadinho e intrometido É o Mel Então se prepare E ninguém fede como o Mel Quer rima na minha música? Então encaixa o beat Porque nos arquivas Você perdeu no hit Quis me zoar Mas só deu pra beat Então aperta o pausa Que aqui é barraquete Barraquete tá bravinho Ou tá ranzinza? Buu Cuidado pra não ficar cinza É, é, é claro que não Agora eu aprendi a Controlar a minha emoção Não, Mel Você virou pedra Acorda aí, Pagaré Ah, o Mel virou pedra Acorda, Mel Acorda aí, Mel Vambora, Pagaré É hora de dormir não, rapaz Não adianta mais Você perdeu, Mel Poxa, filho Poxa, filho Você é bom demais, Ceci, mano Eu sou mesmo o melhor Trouxa Deixa eu ver E por petrificação O Própolis ganhou o round Então vai ser o seguinte A final vai ser Própolis vs Problems E essa batalha vai ser louca, hein, mano Exatamente E essa final vai ser histórica Agora, Própolis Vamos resolver isso aqui No Mano a Mano É, Problems Esse vai ser o seu fim Vai, Problems Você precisa vencer dele Pelo amor do comando estelar Vai, chefinho Arrebenta ele Pode deixar Eu faço a diferença Onde chego sua presença Você me causa até pena Por não ter essa essência Tenho dó da sua história Sempre sendo delinquente Uma fração da minha memória Um tracinho da minha mente Só turma é uma vergonha Só de pensa da insônia Lembro quão fácil foi clonar esses pamonhas Trouxe eles pouco a pouco Um bando de juvenil E criei a minha tropa Usando o clonador 2000 Se bem você montou uns clone Olha como são Chamo eles de cone Na real ainda bem que não foi eu que fiz Parece até o pai Parabéns, Própolis Ah, você me causa enjoo Não aguento ficar perto Atrapalham meus planos Mas seu destino é certo O que tenho preparado vai acabar com você Meu plano agora é outro Ninguém vai te proteger Fala, fala, fala E na verdade nada faz Que um quilate não morde Você é um incapaz Quer falar de futuro E apostar no amanhã Seu plano foi frustrado Por um pando em minha irmã Toma Toma Problins 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 Para de cantar a vitória antes da hora Isso quem vai decidir É o juiz E aí moça Quem venceu Vai fala O que você achou Nossa maluco Essa foi a mais acerrada de todas Eu não sei nem o que decidir Você tem que escolher um Pois é Vai escolhe Quem foi melhor Tá bom O Problems Ele foi o grande campeão Isso galera Eu consegui A garoto Ah mas que droga Vocês são uma cambada de incompetentes Tropa Eu vou embora daqui Você que me ensinou chefe E muito obrigado Mussomano Por ser o juiz da partida É isso aí Cês maluco Se vocês curtiram essa batalha Vão curtir também A batalha mais épica de todas Mussa Versus Própolis Cês vão perder hein Quem será que ganhou Corre lá no meu canal Pra assistir maluco Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da grande batalha Deu muito trabalho Tchau